E atenção, se você tem conta no PicPay e ainda não tem a função crédito no cartão, fique muito ligado nesse vídeo, pois nos próximos dias você pode estar recebendo a função crédito no cartão PicPay, tá? Muita gente está recebendo essa função, mesmo com a conta parada, sem fazer movimentação. E a grande novidade é que o PicPay está imitando aí meio que a Nubank e também o Neon a respeito da liberação do crédito através de investimentos, tá galera? Então fique atento nesse vídeo, que vou compartilhar com vocês alguns prints de inscritos aqui do nosso canal que foram aprovados no cartão de crédito e também outros que receberam essa notificação para investir e transformar o limite em crédito. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala é Silveira. Muito obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal, que está sempre dando aquela moralzinha para a gente. E você que está aqui pela primeira vez, também seja bem-vindo. Se gostar do nosso conteúdo referente a cartões, empréstimos e novidades a respeito de contas digitais, já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder os vídeos novos que saem toda semana, tá galera? Isso é muito importante para a nossa comunidade. E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e entregar conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você fica por dentro das principais novidades a respeito de cartões, bancos, empréstimos e muito mais, tá galera? Então, apoia esse vídeo, corre lá e aproveite tudo de forma totalmente gratuita para você. Bom pessoal, e agora sem enrolação, indo direto ao ponto, vou compartilhar com vocês um print aqui de um inscrito do nosso canal, que estava lá no grupo do WhatsApp a respeito da aprovação no cartão de crédito, ok? Está aí na tela, vocês podem ver o limite liberado para ele de cara foi R$15.900,00 na função crédito do cartão PicPay, tá galera? Está quase semelhante aí ao limite de cartões alta renda, né? Então, foi o limite inicial, muito bacana, liberado no cartão de crédito PicPay e para quem não sabe, o cartão PicPay, ele vem na bandeira Mastercard, tá? Com a unidade zero, tá pessoal? Você não vai pagar absolutamente nada e ainda aproveita todos os benefícios exclusivos que o programa Mastercard Surpreenda te oferece. E o próximo print aqui pessoal, é também de um inscrito do nosso canal, que fala o seguinte O meu aprovou só com limite investido no cofrinho do cartão, mas o saldo da conta, nada de crédito. Então, essa é uma nova modalidade também que a PicPay está adotando por esses dias, né? Para alguns clientes, você vai investir e esse investimento é transformado em limite de crédito no cartão e esse seu dinheiro investido ainda vai gerar rendimento no CDB do PicPay em torno de mais ou menos 102% do CDI. E aí na tela, mais um print para você que fala o seguinte Agora falta pouco para ativar o seu cartão Valide sua identidade Em seguida, adicione R$50 ou mais na conta E o terceiro passo, seu cartão de crédito fica pronto para usar na hora, tá? Então galera, eu creio que aqui basicamente é através do investimento do seu dinheiro, né? Você vai aplicar o seu dinheiro e esse valor será transformado em limite no cartão de crédito. Ainda não sei muito bem, né? Por conta de estar sendo liberada agora para vários clientes essa opção E nos próximos dias que nós iremos saber, de fato, como vai ficar essa questão, tá galera? E aqui como exemplo, eu tenho um outro print de inscritos do nosso canal Que fala o seguinte, já algo semelhante, tá? Que fala o seguinte Então já nesse caso, esse cliente fez a aplicação do valor E informou que ainda não recebeu nenhum valor de limite, né? No caso, foi para análise E em seguida, ele receberá o retorno por e-mail, tá? Vai aguardar aqui alguns dias enquanto é feito o procedimento de análise E na sequência, provavelmente, será liberado para ele um valor de crédito no cartão Então, como vocês puderam observar aqui nesse vídeo Existem três formas de conseguir limite de crédito no cartão PicPay A primeira é através de análise, né? Como foi o caso aqui de um inscrito do nosso canal Que informou que já estava há dois anos sem fazer nenhuma movimentação na conta E de repente, se deparou com esse limitaço de mais de 15 mil reais na conta Mesmo sem estar fazendo nenhuma movimentação nos últimos dois anos E a outra modalidade é onde você vai aplicar o seu dinheiro na PicPay Vai estar rendendo em torno de 102% do CDI E esse valor aplicado, ele é transformado em limite de crédito no cartão, tá? É meio aí como se fosse o CDB mais limite de crédito, né galera? Creio que essa opção para quem tem outros cartões de crédito não vale muito a pena, tá? Agora, esse é o seu primeiro cartão Você quer de fato aí construir um relacionamento Para no futuro conseguir algumas linhas de crédito Então, vale a pena sim você estar investindo, tá? E a terceira e última modalidade aí da função crédito PicPay, como eu observei Foi através desse investimento Onde o cliente ali fez o procedimento E em seguida foi para análise do crédito Agora ele vai aguardar o retorno para saber de fato Quanto será liberado de limite no cartão de crédito PicPay Então fique muito atento aqui nos vídeos do canal Porque assim que eu obtiver um retorno a respeito dessas situações aqui Irei retornar e trazer para vocês Como vai ficar essa questão do limite no cartão de crédito PicPay, tá? Se você de fato investir Vai para análise E você pode estar ganhando limite de crédito Ou se apenas vai ser mesmo um investimento Que vai ser transformado em limite no cartão de crédito Então, para tirar essa dúvida Fica comigo aqui nos próximos vídeos, tá? Que eu vou mostrar para vocês Como vai proceder essa questão da função crédito no PicPay Por isso que é importante você deixar seu like no vídeo Se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos Relacionados a cartões, empréstimos e contas Então é isso, galera Se você recebeu alguma dessas notificações Deixe aqui abaixo nos comentários Pois é muito importante aí para a nossa comunidade, ok? Qualquer dúvida, comenta aqui também E assim que possível estarei respondendo cada um de vocês E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Para ficar bem informado a respeito de cartões de crédito e contas digitais Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E a gente se encontra no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho